Hoje eu gostaria de trazer gameplays de um personagem bem unesutado que apareceu bastante, bastante aqui no Jamiel e ele aparece muito pouco no canal quando ele aparece, também normalmente a galera não gosta de ver, nas visualizações não chegam a bombar, espero que não aconteça isso nesse vídeo, por isso eu conto com o seu like e seu comentário para dar aquela moral na divulgação. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ney de Sanky's Awakening, vocês já sabem, porque vocês viram na capa, sim, quem apareceu muito aqui, misteriosamente, é o Gestalt, né, velho? A gente vai conferir aqui algumas gameplays do Gestalt, as builds que tem com ele, tá? Lembrando que essa aqui é a série que eu tô fazendo do Jamiel, avaliação do Jamiel essa semana, já trouxe aí do Oneros pra vocês, agora nós vamos do Gestalt, e ele ainda teve essa vitória, usando aqui também a build Trap do Oneros, né, o Oneros com a Árvore da Ressurreição, e ainda com o combinho do Shun Divino também, que é um combo muito, muito da hora mesmo, né, do Shun Divino com o Oneros, você buga o inimigo, principalmente se você esconde o Shun, né? Então vamos lá, nessa gameplay aqui, que é uma gameplay muito, muito da hora mesmo, então aqui ele acelerou o Gestalt, é um basiquinho, né, tem um Wish ali, não usou o Death Terus e tal, aqui vai ser um Gestalt Speed, né, já focou ali no... no Thanatos, né, então tá com um combinho muito forte, eu só não entendi o porquê que ele deixou o... Ah, ele deixou vivo, na verdade, o Thanatos, porquê o Kai iria reviver ele, né? Então o Speed ali não foi muito bom, mas o Gestalt eliminou ele, aí que deu uma bugada, porquê nesse momento o Gestalt, ele tá com o Speed muito alto, né? Então será que a Speed fica temporária e depois que passa a vez dele ele volta a ter aquela Speed lenta dele? Aí funciona o combinho anti-Kaim, nessa estratégia, isso aí eu não sabia, aqui ele tá usando o combinho também do Shun, escondido com o Oneiros, então você garante, assim, a sobrevivência do Oneiros com... Não fala? Do Oneiros com o Shun muito alto, é tipo, o Oneiros vai durar na rodada 3, rodada 4, né, porque ninguém acerta o Shun ali, então aí, ó, tá o Gestalt ainda causando seu dano, causando suas flechadas, o inimigo de baixo não tem cura, tá flopando o borboletão de cima, o Kai tá tentando fazer suas mitagens ali, já não tá o Ish pra mais nada, né, é um peso morto, mas é porque ele deve ter usado, se eu não me engano, o Defteros em outro time também, tem um mito do Kano, né, que quando chegar ali a vez do... como é que fala? Do borboletão, ele corre sério, os riscos de falecer, mas o borboletão tá com zero dano ali também, aí ele usou o... a... Skill Jera Shield, né, do Oneiros, como eu falei na análise do Oneiros, no DG dele também, eles não tão usando o Quebra-Tela no Oneiros, olha o dano do Contra Fuxa, hein, Shun com Fuxa, arrebentou o Shun, agora ele já pode causar dano humil no Shun Divino, lembrando que se colocar o zero dano no Albafka, o sangramento dele não causa dano, tá, então por isso que a galera gosta de utilizar o zero dano no Albafka, de preferência na rodada 2, não use na rodada 1, que o sangramento normalmente, ele chega na rodada 3 pra causar dano, né, já que é muito difícil colocar aí um zero dano na rodada 3 e tal, o Gestalt ali, ó, ainda dano a metade, o Shun aí já lançando as suas correntes, a geração de energia aqui tá até legal do time, aí ele esquipou ali o Oneiros, o ataque do Oneiros, foi com o Kano agora, agora todo mundo pode usar as suas skill master, né, aí ó, usou o Jera Shield, vai ali o Gestalt, vai finalizar, né, o Albafka, finalizar não, porque ele vai reviver, né, e aí olha como o Gestalt foi até interessante, foi importante pra eliminar aí o Tanato do inimigo, e ele ainda causou bastante dano, e agora o que eu achei mais legal é essa parte do Oneiros, o Oneiros usando somente a sua skill 2, para tancar a Persephone, isso aí eu achei muito inusitado nessa gameplay, olha lá, ela atacou, aí como ele vai dar um ataque maior na Persephone, né, faleceu ali, então a Persephone, ele usou zero dano na Persephone também, então acaba que a semente dela não causa dano, se eu não me engano, ele tomou 24 mil ali, não sei de que, vamos lá, deixa eu só ver isso aqui de novo, ele tá tomando 42 mil, não sei de que, já que a Persephone não pode causar dano nele, mas como ele tava gerando shield, o shield gerado era superior, então não conseguiu tancar, o Gestalt com 32% no dano da luta, superando até mesmo o Kanon, embora ele durou um pouquinho a mais aí, mas eles pareceram quase no mesmo time, assim, de ações, e também o Oneiros, e cara, olha só, velho, o Gestalt ficando bem próximo do Oneiros, vamos conferir aqui mais gameplays, que pareceu mais vezes aqui o Gestalt, aqui não temos Gestalt, aqui não tem ninguém, ninguém, é, quase ninguém joga aqui, né, como vocês podem ver, então vamos ver aqui, ó, aqui, cadê, não tem Gestalt, vai dar pra vocês conferirem aí, aqui ó, aqui tem o Gestalt, esse aqui ele perdeu, né, porque, sei lá, eu imagino que deve ser o Hipnos, Hipnos dá um rebento aí no Oneiros também, tá usando a mesma estratégia, é o mesmo time, né, e aqui tá usando um outro Oneiros, com o time de congelamento, eu mostrei, acho que eu mostrei esse time, congelamento na outra gameplay do Oneiros, onde a gente avalia as builds, já tem que mostrar a build do Gestalt aí pra vocês também, né, então é o mesmo combinho, de, Ish, mais o Gestalt, só que aqui o time tá muito mais vulnerável, né, então ele já vai conseguir, porque ele não tem redutor de dano no time de baixo, se eu não me engano, deixa eu só abrir aqui, já foi no Saori, já deu o kill no Saori, vai dar kill, começa assim, né, gastou as energias aí da Marichal, Marichal poderia reviver, né, a Saori, mas não sobrou energia, não sobrou energia, só que vocês podem ver, o combinho do Gestalt, ele ainda, não sei porque ele deu contra-ataque, ah, porque era a vez dele, né, talvez, não, não era a vez dele não, ele deu contra-ataque mesmo, ele já ativou, três almas aqui, todo mundo ativando as almas ali, ó, que loucura, eu já foi ali o cano, já dando uma mitada, o Shun, deu uma congelada, reviveu ali a Saori, gastou as energias, mas a Saori está fora da tripadeira, vai tomar um ataque em área, olha isso, velho, e tipo assim, Juni sem cura, é flop, né galera, aí o cara já quebrou, totalmente o combo, com o Gestalt do inimigo, vamos conferir aí o dano, né, da galera, mas como assim, eu quero ver o dano, ah, não dá pra ver o dano do outro carinha não, que tosco, né, eu queria ver o dano do Gestalt, mas enfim, e vamos conferir, tem mais uma gameplay aqui do Gestalt também, temos três gameplays do Gestalt, cadê? Tem essa aqui, que ele também venceu o cara, gestalt 100% de winrate no chinês, mas aqui é um time pelo menos diferente, aproveita esse momento, pra deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição, se possível compartilhar, eu sei que o Gestalt é um personagem, assim, bem meh, porque ele usa mais pra combinhos de Ish, barra Death Terus, que você pode utilizar, aqui ele está utilizando o Death Terus também, tá certo? Outro detalhe também, que o Gestalt é um personagem caro, pra fazer uma build de combos legais, também com ele, isso aí também prejudica, mas ele é um personagem bem viável, como vocês podem ver, quando você consegue colocar muito dano no Gestalt, ele consegue fazer os estragos do inimigo, olha só, o Oneiros já faleceu, cara, o Gestalt está muito mito, cara, ninguém, eu acho que não teve ninguém com 100% de 1 hate, teve o Oneiros, teve um hate absurdo aqui também, né, no Jamial, se vocês avaliarem, eu mostrei todas as gameplays que teve, aí todos os times, dá pra vocês verem, mas eu também mostrei, no vídeo de builds do Oneiros, né, mas o Gestalt aqui teve 100% de 1 hate, tá assim, absurdo, todas as participações dele, ele venceu, e todas, ele realmente foi decisivo, né, tipo assim, o time de baixo aqui, praticamente, só tem o, o Tanata ali, pra causar dano, mas tá bem mais flopado, o time de cima, tá bem assim, de bolso, porque tem ainda o Hypnus, pra dar aquela curada, o Oneiros agora, ó, o Gestalt com o Defteros, ele sempre vai atacar primeiro, né, e olha só, com o Alune, cara, olha esse combo do Gestalt com o Alune, olha esse combo do Gestalt com o Alune, porque aí no finalzinho, você já marca simbiose em alguém, e aí o Gestalt, ele vai dobrar o dano, porque ele vai acertar o dano em 2, no início da próxima rodada, né, na rodada 2, no caso, ficou bem forte mesmo, esse combinho aí, de Defteros, Gestalt e Alune, ele ainda deu uma tancada ali, mas agora ele vai falecer, se não me engano, na Atena, ah, de cima e de baixo, não tem Atena não, vamos lá, deu uma curadinha ali, deu ali uma vitória abençoada, temos o Xion, ele não quis proteger o Gestalt, mas também o Occeus, já equipou, e o Gestalt virou lenda, olha o cavalinho, só que aí, a gente viu que tem Alune, e Alune, Alune é Alune, não tem condições, Alune é um bicho, absurdo aí, de monstruoso, de hitkill, olha isso, cara, olha o que o Alune faz, cara, é muito, e ele tem, ele ainda tem dano reduzido, né, por causa do, do Albaf, que mesmo assim, ele dá kill com muita facilidade, né, então foi, agora é só esperar mesmo, o Alune dá kill em todo mundo, então, comenta aí, o que que vocês acharam aí, da participação do Gestalt, no Jamel Chinês, vocês gostaram, vocês, hyparam ele, obviamente, eu não trago muito vídeo de Gestalt, porque meu Gestalt é flop, meus Cosmos são flop, eu tenho preguiça de melhorar Cosmos, mas Gestalt sim, é um personagem bem interessante, não sei se ele vai aparecer, no Jamel, global, porque, eu estou gravando esse vídeo, na segunda-feira, que é quando a gente tem mais replays aqui, mas, me pareceu, pô, só soma aí, a preferência do Gestalt, tá certo, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, se vocês quiserem ver, a participação do Oneiros, eu comentando sobre ele, mostrando as builds do Oneiros, para vocês, vou deixar o videozinho, nos cards aí, tá certo, e se você não conhece muito do Gestalt, também vou deixar a review dele, nos cards, mas, antes de fechar o vídeo, eu já estava esquecendo, eu vou mostrar as builds, desses outros dois Gestalt, que eu não mostrei, né, para vocês, a gente vai conferir aí, os Cosmos dele também, o Alone vai tacar aquela espada, na cabeça desse povo, vai dar kill dupla, com o Alone é assim, o Alone, dá kill dupla também, ainda vai trocar de vida, que ele é cabuloso, ele nem quis trocar de vida, então, taca ele na espada, e o Wings, ah, vamos ver, não vai dar para ver o Gestalt, porque é do time de cima, né, infelizmente, deixa eu, vamos conferir aqui, só as builds dele, Elf of Tsang, né, esse daqui, da última replay, galera, adora Elf of Tsang, aqui no chinês, e o segundo time, tá de Elf of Tsang, também, já utilizando o novo Cosmo, né, então, tem que ficar atento com isso daí, lembrando que ele tá aqui de Speed, por causa do Wish, então, você tem que buffar muito a Speed dele, agora, o do Death Terrors, ele já não utilizou mais, ele focou aqui, tá vendo, ataque físico, com o Death Terrors, você pode focar em ataque físico, e que eu acho mais da hora, né, aqui eles tão usando, o, com o Wish, porque eles vão aproveitar, o Death Terrors, em outro time, quer ver, deixa eu ver aqui, tá vendo, ó, eles aproveitam o Death Terrors, em outro time, mas no Duelos Galácticos, você só vai pegar as melhores opções, com o Death Terrors, é bem melhor, beleza, como vocês puderam ver, no último combinho aí, então é isso, vou ficar por aqui, agora, comenta aí, se você tem mais alguma dica, alguma inspiração aí, sobre o Gestalt, e nos vemos no próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho